Música Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Alô, alô meus amigos e minhas amigas do grupo Chuvas pelo Nordeste Cheguei aqui foi cedo pra gravar esse vídeo aqui pra vocês Mas aqui não é o Rio Cariões Aqui é um dos riachos aqui do sítio Mandacaru aqui em Nova Olinda Choveu bastante aqui durante a madrugada e agora o riacho está de enxete Aqui é um dos riachos afluentes do Rio Cariões Daqui pra baixo o Rio Cariões fica a cerca de 80 metros Isso mesmo, 80 metros Muita água descendo aqui no riacho O Rio Cariões ali está com um pouco de água também nesse momento Está chegando água nesse momento no Rio Cariões As águas da chuva que caiu ontem à tarde em Santana do Cariri Aqui ontem à tarde não choveu, veio chover já agora pela madrugada Chuva em torno de 50, 60 milímetros O suficiente aqui pra provocar esse enchente aqui no riacho Aqui é a barragem da comunidade, mas olha só, muita água passando aqui nesse momento As águas até baixaram um pouco porque a chuva foi cedo da madrugada A marca de onde a enchente já passou E vai água descendo aí em direção a Farias Brito Riacho do sítio Mandacaru, afluente do Rio Cariões O tempo ainda continua fechado Parece até que vai chover mais O período do Rio Cariões A gente vai conectar lá N gavait moita E aí Oito A gente vai colocar a barragem do Rio Cariões Ahi Darius Cariões 今日 Quebrava E É O que você tem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.